Nesta quinta, o casamento de Fátima e Afonso. Uma festa onde tudo pode acontecer. Vem, meu irmão. Vem que eu quero ver se tu é homem. Eu quero ver se um dia você vai ser páreo pra mim. Pois vai começar a ver agora. Vale tudo. Nesta quinta, depois do Jornal Nacional. Rede Globo. Alô, vou transferir. Alô? O bichinho do Aham pegou você. Você precisa de pastilhas Vicky. Pastilhas Vicky. Refrescam e aliviam tua garganta. Alô? Troque o bichinho do Aham pela delícia do Hum Hum. Uma nova ginástica que vai ajudar você a perder gordurinhas e pneuzinhos. Atenção. Um, dois, licitina, vira, três, quatro, quatro. Licitina de soja Fondovit. A ginástica mais natural para acabar com as gorduras localizadas. Venda especial de chuveiros e duchas no Uemura. Do Chiguassu KDT com quatro temperaturas. De vinte e quatro mil e cinquenta por apenas dezoito mil e quinhentos cruzados. Venda especial de chuveiros e duchas no Uemura. São Bernardo e Campinas. Pelé, um show de bola. Casas Bahia, um show de ofertas. Três em um CCA estéreo com caixa sessenta e seis mil. Com desconto apenas cinquenta e nove quatrocentos. As Casas Bahia tem sempre um show de ofertas. Olha só o que estes tampinhas fazem no skate. Agora olha só o que esta tampinha já está fazendo. Uma porção de gente já ganhou skates, capacetes, skatebags e kits de acessórios nas tampinhas premiadas do suco Maguari 100%. Mas ainda tem centenas de prêmios esperando por você. Achou, ganhou. E sempre que você ganhar, a mamãe também ganha uma super sexta Maguari. Este é um momento de rara felicidade. Este queijo está completando um ano de vida. Foi o tempo que ele precisou para ficar tão gostoso como o parmesão italiano. Por isto vai ganhar de presente uma faixa azul. Para todo mundo ficar sabendo que aqui está o melhor parmesão nacional. Faixa azul. O queijo feito à mão. Agora no Mundo Eletrônico Mapping é assim. Todos os televisores, todos os vídeos, em três pagamentos, sem acréscimo. Não perca, é só esta semana. A revista Motosport é atual, porque agora é quinzenal, duas emoções por mês. E ainda juntando quatro selos, você ganha uma camiseta. Motosport atual. Quinzenal, quinzenal. Quinzenal, muito mais atual. Esqueça as lâminas comuns. Com ProBac 2 descartável, com duas lâminas revestidas de grômio, você faz a melhor barba pelo melhor preço. ProBac 2. Para um barbear rente e prático, sem problemas, é hora de mudar. ProBac 2. Na liquidação Jumbo Eletro Continental 2001 Capricium 43,900. Terra Vapor Black & Decker 7,900. Liquidação Jumbo Eletro. Amanhã, Gilberto Gil, no Chico Anísio Show. Um encontro com o Bozó. Quem pode trabalhar sossegado. E nos bastidores, um papo com o Coalhada. Eu quero falar com o Chico, quero discutir com ele sobre os Alberto Zéu. Não joga nada, quem joga bem sou eu. Chico Anísio Show, excepcionalmente amanhã, depois de Vale Tudo. Rede Globo